Então pessoal, tudo bom com você? Reta final, concurso INSS, esse é mais um projeto aqui no site, se joga vídeos, aposta do Titã. Então o que a gente vai fazer nesses nossos encontros? A gente vai pegar o edital da prova, o edital do concurso INSS 2016 para técnico e a gente vai estar olhando esse edital e ali selecionando aqueles tópicos do edital que a gente acredita sim que devem certamente ser cobrados, o que não invalida o seu estudo do edital completo. O que a gente vai fazer aqui é olhar o edital para opciar uma grandissíssima revisão de tópicos que eu aposto assim sejam cobrados em prova. Bem, para você aí no conforto da sua casa, você só tem que estar observando e acompanhando a linha do meu raciocínio, porque a rigor você já sabe os assuntos, vai aproveitar somente para uma grande revisão e mais ou menos imaginar, olha só o que que Ítalo imagina para a prova. Então pessoal, não vou estar postando o edital, nada disso, você sabe, você tem o edital em mãos e para fazer de uma forma bacana. Eu já vou dizendo, logo no primeiro tópico do edital eu aposto que será cobrado algum assertivo ou algumas assertivas sobre o primeiro tópico, trata da Seguridade Social. Aí vem origem e evolução legislativa, conceituação, organização e princípios constitucionais. Não é uma aposta minha cair origem e evolução legislativa. Historicamente, a Banca SESP cobra muitíssimo pouco esse assunto. Então, portanto, eu vou estar revisando com vocês aqui aquilo que eu aposto, ok? Sobre esse primeiro tópico, você precisa ser conhecedor, e todo mundo já conhece, do artigo 194 da Constituição. Então, o conceito de Seguridade e depois quais são os princípios da Seguridade, é isso que eu vou propor agora uma grande revisão. Vamos nessa? Então, o que é que eu acho, aposta, vamos lá, aposta do Titã, do Titã Ítalo, do Titã Ítalo. Vamos nessa? Tá tudo bem aí com você? Tá tudo certinho com você? Tá tudo massa? Beleza! Bem, primeiro tópico relevante. Bem, eu acho que você deve ser, e eu sei que você já é, conhecedor do artigo 194 da Constituição Federal. E por quê? Porque é ele que conceitua a Seguridade. Ele diz assim, olha só, vê se vocês lembram. Eu lembro de cabeça, ele diz que a Seguridade, olha só, social, compreende, compreende um conjunto. Bem, cai muitíssimas vezes em prova, não é? Compreende um conjunto, olha só, integrado. Um conjunto integrado, de que? De ações, não é assim? De iniciativa, dos poderes, iniciativa, dos poderes, isso, dos poderes públicos e da sociedade. Ítalo, então quer dizer que nesse primeiro tópico do edital, você acha relevante fazer a leitura do artigo 194? Claro que sim! A Seguridade é lá que é definido, compreende um conjunto integrado. Por que eu deixei em destaque aqui? Porque vai cair uma assertiva dizendo que não é integrado, integrado, que ainda que não seja integrado, ou omite essa palavra, o que tornaria a questão incorreta, porque ela, a palavra, define conceito de Seguridade. É um conjunto integrado de ações dos poderes públicos e da sociedade. E que tem como consequência, olha só, visa proteger os cidadãos através de quais ações? Através das ações, muito massa, todo mundo já sabe, saúde, assistência e previdência social. Tudo tranquilo! É aquela rede de proteção. Agora, olha que interessante, logo no CAPT tem a definição de Seguridade Social, mas quando vai no parágrafo único e dali vai enumerar quais são os princípios da Seguridade, diz que, olha que coisa relevante, compete, compete somente ao poder público, não bota ao poder público e à sociedade, é compete ao poder, olha só, público. O que? Organizar a Seguridade, organizar a Seguridade, a Seguridade Social. Tudo massa? Então, vamos voltar. Artigo 194. A Seguridade compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, visando proteção através das seguintes ações, não é? Saúde, assistência, previdência, e compete ao poder público organizar a Seguridade, observando o que? os seguintes princípios. Então, portanto, esse é o nosso próximo assunto relevante, os princípios da Seguridade Social e é ponto específico do edital. Bem, todo mundo já sabe. Ítalo, você vai revisar de novo? Claro que sim, esse é o momento, não é? Você talvez já tenha algum tempo sem fazer a revisão dos princípios e agora revisa comigo. Quais são os princípios, e eu vou fazer algumas considerações em relação a cada um deles. Quais são os princípios da Seguridade, Universalidade, da cobertura e do atendimento, equivalência e uniformidade na prestação dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade, distributividade, irredutibilidade, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e o caráter democrático descentralizado quadripartite. Pessoal, esses são os princípios da Seguridade Social. Você precisa ser conhecedor e você já o é, não é? Mas agora vamos, pensando na Banca SESP, aqui algumas situações relevantes em relação a cada um dos princípios. Pessoal, quando a Banca SESP trata da universalidade da cobertura e do atendimento, ela diz assim, esse é um princípio que atua principalmente na ação saúde. E é verdade, ainda que na sua medida atue também nas outras ações da Seguridade. Beleza, mas principalmente na saúde, você vai considerar isso como correto. O seletividade e distributividade, pessoal, esse é um princípio que a Banca SESP cobra e que diz respeito à capacidade econômica do que do sistema de seguridade ou do sistema de previdência. Diz respeito à capacidade econômica. Vamos lá, princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Trata-se de um princípio da seguridade social e, como tal, garante somente o valor nominal. Garante exclusivamente o valor nominal. Vem cá, o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Esse princípio aqui diz respeito ao quê? A capacidade, olha só, a capacidade contributiva. Contributiva do contribuinte. Aqui é o princípio do direito tributário que diz que vamos cobrar mais de quem pode mais para o financiamento da seguridade. Então, esse princípio diz respeito à capacidade contributiva do contribuinte. Pronto? Tudo certinho? Então, ponto relevante do edital, vamos que vamos. Qual é uma consideração importante que a gente precisa fazer ainda no texto constitucional? É de que, se formos um pouquinho adiante, eu vou fazer isso, se formos lá no artigo da Constituição, 201, parágrafo 4º da Constituição Federal, diz assim, olha, o princípio da irredutibilidade garante o valor nominal dos benefícios. Entretanto, esse artigo aqui diz assim, em relação aos benefícios, olha que onda, em relação aos benefícios da Previdência Social, vai ter que ter, obrigatoriamente, reajustamento anual. Para quê? Para garantir o valor real dos benefícios concedidos pela Previdência Social. Tranquilidade brasileira? Sim ou não? Sim, Italo, eu lembro dessa zoa toda. Eu sei quais são os princípios da seguridade, então, portanto, eu lembro de tudo. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai continuar no nosso edital, só um instante, a gente vai continuar no nosso edital, e vamos avançar no tópico do edital, pessoal, que diz assim, regime geral de Previdência Social. Então, a gente vai tratar agora da Previdência Social especificamente, não é? Vamos tratar da Previdência Social especificamente, mas fazendo uma consideração muitíssimo importante. Vamos começar já sabendo quais são os princípios da Previdência. Também há possibilidade, eu aposto, que seja cobrada uma assertiva, pelo menos, sobre os princípios, olha só, da Previdência Social. Muito massa, Italo, eu já sei essa zoa. Então, vou começar fazendo minha lousa da seguinte forma, olha só, se eu sei que Previdência é parte, não é, da Seguridade Social, então, aqui estão os princípios da Seguridade Social, e aqui eu vou fazer a mandala dos princípios da Previdência. Mas, ora, se eu sei quais são os princípios da Seguridade Social, eu tenho que entender, de forma clara e evidente, de que os princípios da Seguridade atuam também sobre a Previdência Social. Entretanto, a Previdência Social tem princípios específicos. Então, eu vou repetir aqui, aqueles que são iguais, olha só, equivalência e uniformidade, opa, equivalência e uniformidade, seletividade e distributividade, seletividade e distributividade, irredutibilidade, já vimos que, por conta do artigo 201, parágrafo 4º, diz respeito à Previdência Social, benefícios concedidos, valor real, então, olha que massa, o irredutibilidade aqui da Previdência Social garante valor real, e o princípio da gestão, caráter democrático, descentralizado, gestão quadripartite. Pois bem, agora a gente vai revisar quais são os princípios específicos da Previdência. Legenda Adriana Zanotto